Sem a luta, querem a senha e o login Portando ouro sem meter no cano Um Rolex cabeçando em qual é o horário Não teria o privilégio de um Vaticano Se eu roubar não vou dizer que eu sou um espituário Ai ai é o jargão Minhas petas demais, eu escrevo com barbão Paisoso como pavão Fechaduras enormes, tenho que ser